Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, é afastado por 90 dias. Emanuel Pinheiro, MDB, prefeito de Cuiabá, será afastado do cargo por 90 dias. Ele é acusado de criar um cabide de emprego na Secretaria Municipal de Saúde. A informação foi divulgada pelo site O Antagonista. Olha só, Emanuel Pinheiro, MDB, está afastado da Prefeitura. Divulgação. Olha só. Este afastamento de Emanuel tinha sido pedido pelo Ministério Público Estadual. O juiz Bruno de Oliveira Marques, da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, tomou a decisão final. Emanuel é alvo de ação civil pública por improbidade administrativa. Ele teria criado cabide de emprego para conseguir apoio político. No último dia de Janove, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deteve o afastamento de Emanuel no âmbito de uma ação criminal. Imagine, cabide de emprego para conseguir apoio político. É, tentei político que faz coisa errada e acho que ninguém vai descobrir, né? Porque você também vai perceber, né? Tchau.